Apresenta, a rainha do São João Nordestino, Elba Ramalho. São João das Cidades, de 13 a 15 de junho. Oferecimento, nova coleção de calçados pintos. Colchão Onyx, a tecnologia do prazer. Teresina Shopping, um novo mundo pra você. Nova Skin, Marco Informática, pode contar com a gente. Bom preço é menor preço. Em Jacobi, grandes marcas, melhor preço. Sinha, faz a receita perfeita. Mediplan, Sebrae, Prefeitura de Teresina, Governo do Estado.